O que ele fala, Ju? O que ele tem achado mais bacana nesse processo? Não, é porque como é comédia, ele me passou que é uma coisa muito divertida do começo ao fim e eu tô doida pra ver, porque eu sei mais ou menos a história, mas eu não sei o que eles fazem, porque eu não queria ver, eles encerraram lá em casa alguns dias e eu não quis ver, ficava ouvindo só uma gritaria do cão. Ele é o advogado do rão, né? É, é ele que vai dar ideia das coisas. Ei, tudo bem? E aí você, tudo bem? Olha, eu tava no estacionamento, falei pro quê pra você? Olha o estacionamento. A Ju já passou por aqui. No estacionamento. No estacionamento. No estacionamento. Ô, Ju, você falou que ia vir com as paquitas, as paquitas todas vieram te prestigiar. Não, não, Ju, eu tô tão feliz, eu já agradeci pra elas, não falei já, que eu agradeci muito pra caramba. Muito, eu falo. A Catita chegou, a Catita me mandou recado, chá que eu já vou tá lá passando energia. Você tem encontrado muito com elas, feito chá na sua casa? Eu não quero nunca mais deixar de encontrar com elas. A gente ficou muito tempo separado e a gente não pode fazer isso, porque a gente tem uma história muito linda. E eu amo cada uma delas, a história delas, o carinho delas por mim, o respeito delas. A gente se gosta tanto, tanto, que a gente fica emocionado quando a gente se vê, quando a gente vê a felicidade delas, quando elas dividem coisas da vida delas, sabe? É porque hoje nós somos mulheres, né? Pois é, diferente. Nós éramos crianças, né? Mas peraí, vocês ainda têm atitudes infantis, que no outro dia, na casa dela, todas estavam com o dente sujo de chocolate. Eu errei. Não, a gente fez, a gente levou uma sexual, como foi. Não, não. Colega, não. Não, isso não. Será que vai ter novidade com vocês com as paquitas ou não? Ah, tomara. Eu queria fazer um filme, onde juntar todo mundo, todas as paquetadas. Olha, eu acho que ia ser campeão de bilheteria. Impactados. Eu acho que ia ser campeão de bilheteria. Obrigado. O sucesso que demorou para vocês retomarem essa parceria ou foi no tempo certo, quando todo mundo já estava mais lá? Eu não sei. Eu acho que demorou um pouquinho, porque elas fazem falta. Você está revigorada com esse encontro? Não, muito bom. Você não sabe, você não sabe, Lu, como é bom. Você não tem ideia. Você não tem ideia de como é bom. A gente fica bem. Dura a energia, quando a gente se junta, dura assim por um tempo. A gente fica falando sobre isso. Nossa, a gente está bem agora e vai ficar, sabe? Não, e quando a gente se encontra, parece que a gente se viu ontem, né? Ontem. Não tem essa coisa de muito tempo. E diz que esse WhatsApp aí, né? A gente fica tremendo com esses grupos de WhatsApp, né? Não, mas o nosso é bom. Nossa, do balacobaco. E está com essa ruiva, agora não vai nem querer saber de mim. Isso mesmo. Caraca. Ah, pronto, a gote. É uma intrusa. Isso aqui não é paquita. Eu sou sim. Isso é o quê, garota? Eu sou a primeira paquita plus size. Garota. Paquitona. A gente quer agradecer a Deus por permitir que a gente faça esse trabalho aqui. E assim, ao nosso querido amigo e sócio, produtor, nosso mecenas. Nosso mecenas. Nosso mecenas, o Pasquim, Marcos Pasquim. Não tem lei nenhuma. A gente está fazendo realmente na garra, no peito e na raça. Embora a gente ache que é justo, sim, que a gente determine as leis que sempre fomentaram a cultura do nosso país. A gente apoia que essa lei realmente prevaleça. Que a lei Rouanet seja realmente implementada de uma forma justa para todos nós que vivemos da cultura do nosso país. Todo especial, a nossa querida e amada Xuxa Menegheira. A gente recebeu a gente com tanto carinho, abriu as portas do coração dela para toda a nossa equipe. Muito obrigado. A Xuxa podia cantar no palco. E aqui, ó, eu quero falar com o casal. A Xuxa, a Xuxa, a Xuxa, a Xuxa. O que foi essa estreia? Foi bacana. Acho que a gente conseguiu fazer o melhor possível, né? A gente teve pouco tempo para ensaio, mas pela gargalhada da galera, a gente acho que conseguiu o objetivo, que é divertir as pessoas. Depois dessa peça, tem o casamento feliz, geralmente? Tem, o casamento perfeito, que é o meu com a Xuxa. Mas casaram? Isso que eu quero dizer. Não, não casamos. Por isso que é perfeito, né? Então, mas pensa nisso, em casar. Não, não sei se lá, casar. 제mek. A Xuxa. Obrigado.